Uma solenidade na Câmara Municipal na noite desta quarta-feira reconheceu o talento e dedicação de mulheres notáveis que atuam em diversas frentes na sociedade. A cerimônia, presidida pela vereadora Sonaira Fernandes do PL, prestou homenagem àquelas que romperam barreiras e abriram portas para tantas outras que vieram depois. Hoje, na Câmara Municipal, poder dizer para essas mulheres que o trabalho delas é importante, que o trabalho delas é transformador, é incentivador, porque muitas dessas mulheres que eu tive a oportunidade de conhecer de uma forma mais pessoal, enquanto eu estive secretária, transformou também a minha vida. São mulheres que se dedicam, são mulheres que transformam a vida de fato de outras pessoas por uma missão. São nomes de destaques na religião, nas profissões, além de líderes inspiradoras. Foram 98 homenageadas com certificados de honra ao mérito. Entre elas, mulheres que se destacam na política, como a secretária executiva da Secretaria Estadual de Saúde, Priscila Pedicares, e a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Valéria Bolsonaro. Eu acho que a base disso é justamente a nossa luta, o nosso trabalho de ocupar os nossos espaços, mostrar que nós estamos aqui para ocupar os nossos espaços. Eu sempre falo, nós não queremos nenhum tipo de competição, muito pelo contrário, nós queremos parcerias com os nossos maridos, noivos, pais, tios, mas queremos o respeito pelos nossos espaços e mostrar cada vez mais que nós queremos esse respeito que nós merecemos. Que tenhamos essas iniciativas para que cada dia a mais tenhamos mais mulheres na liderança, principalmente na área da política, que a gente tenha um olhar de empatia com o próximo, um olhar de cuidado, um olhar de companheirismo. Para as homenageadas que lotaram o Salão Nobre, a noite foi de festa e de conscientização sobre o papel da mulher na sociedade. Ainda mais hoje, que está dando visibilidade à violência contra a mulher, e ainda existe esse tabu, muitas mulheres não procuram ajuda, sentem vergonha de procurar ajuda, muitas não conseguem também ter a independência financeira para poder procurar essa ajuda e sair de casa. Então, nós estamos lutando ainda de verdade, lutando muito para que nós consigamos trazer essas mulheres para perto. Ter meu trabalho reconhecido aqui na Câmara Municipal de São Paulo, um trabalho que eu realizo lá em Campo Limpo Paulista, principalmente à frente das mulheres e principalmente das pessoas com deficiência. Então, eu me sinto honrada, estou aqui em nome de todas as mulheres do meu município. O que ela proporciona essa noite é exatamente celebrar as mulheres e os seus diferentes lugares de luta, de vitória, né? Porque a trajetória das mulheres perfaz esse caminho de lutas, mas também de inspirar outras mulheres. Obrigado.